Música Fala galera, beleza? Nerdstone aqui, tá vendo mais um vídeo de Factuals Fire pra vocês Hoje o episódio vai ser louco, eu vou mostrar uma novidade super da hora que eu trouxe pra vocês Mas pera, você também não é o Nerdstone? Eu sou o Nerdstone Quem você pensa que é? Essa aqui é a skin que o Voltique fez pra mim e eu comecei de zoeirinha aqui Mas eu acho que ficou bem... Mentira que não tinha água ali embaixo Eu juro pra vocês que tinha água ali embaixo, como assim? Como assim? Pera, pera, pera Vem aqui, vou tirar o F1 Eu jurei que tinha... Ah, não! Eu caí na bordinha aqui, mas não caí na água Ai, que sorte que eu tenho Tá, tinha uma ilha bem aqui embaixo Como eu sou sortudo, hein? Pra avaliar, é uma mini ilha de cogumelo Ai, ai, como o cara tem sorte Tá, mas ali a skin que o carinha fez pra mim Tipo, não ficou tão assim bonito Mas eu achei que ficou engraçado Parece um Nerdstone com o Toquinho, sei lá O cara tá gordo e tá baixinho, entendeu? Ficou um pouco desproporcional ali a Redstone também Ficou um pouquinho torto Mas valeu aí pela hominagem O Voltique, pra quem não sabe, é um carinha que era da FAC 2 Agora ele tá na FAC 1 Aqui tem um carinha que tá viajando Aí eles trocaram um pouco Mas tá aqui a skin que ele fez pra mim Não é só um papel não É 3D o negócio Ficou bem da hora Deu bastante trabalho Agora vamos lá na novidade que eu quero mostrar pra vocês Que é a nossa base Aqui, olha só A novidade que eu quero mostrar pra vocês é essa Olha o carpete Que bonitinho que ficou Isso foi a mudança que a gente fez Zoeirinha, zoeirinha Não é esse carpete não Ué, por que que eu não posso quebrar? Nossa Claymore é a nossa base Caraca, velho Não acredito Não tô podendo quebrar nada Como assim? Zoeira de novo, mano O cara é muito troll Essa aqui não é mais a nossa base não Essa base aqui Agora ela pertence à nossa FAC 2 Por isso que eu tô sem permissão pra fazer nada aqui Mas eu posso só teleportar aqui pra home Porque é tipo home de aliado, entendeu? Daí a gente pode vir Agora se vocês verem a UF Mapa aqui Tá claimado de verdinho E a nossa facção aliada Essa facção aqui, ó Nossa facção secundária Eles claimaram aqui Porque a gente deixou A gente abandonou essa base Porque aconteceu uma coisa super da hora com a gente Sério, vocês não vão acreditar Finalmente a gente conseguiu O que a gente tanto queria Home e chão Se liga Se liga nisso, mano Ai, que delícia de cantinho do mapa Vem aqui, deixa eu te dar um abraço Ai, baú chato Tá, aqui é o cantinho do mapa A gente finalmente conseguiu O nosso Olha aqui Se a gente der F Mapa Vocês vão ver aqui É pra gente que tá aqui, ó Cinzinha Sua facção Tá vendo aqui na legenda? Então Tá claimado pela gente Agora a nossa base É aqui no canto do mapa Tô muito feliz Porque a gente conseguiu isso E o melhor de tudo A gente conseguiu isso de graça ainda A gente nem precisou comprar a borda E antes que vocês pensem Que eu sou hack E tô andando por cima da água Aqui, tipo, é um vidro Da mesma cor que a água O pessoal Atirar a pérola lá em cima Cair aqui e morrer Porque se eles caíssem na água Esse inimigo, né Eles iam poder sair de boa Assim, eles caem aqui e morrem E a gente pode catar Todos os itens deles E aqui tem um paredão Pra ninguém poder fugir E a gente matar eles Caso os caras Fiquem explodindo muito Ai a gente muda Pra Badger Hawk Endstone Ou Obsidian Mas primeiro Vamos deixar com o vidro Assim, que é mais bonitinho E a história da base Foi o seguinte Aqui tinha uma facção Tava claimado Esse lugar Só que eles claimaram Tipo, abusando de um bug Digamos assim Porque eles tinham A base deles Num outro lugar E tinha um claim Separado aqui Pra quem não sabe Não pode claimar separado Deixa eu ir lá Num lugar Pra vocês verem Tipo, a nossa base Tá claimada lá Então se a gente Vim aqui E tentar dar F-Claim Não, F-Claim não F-Dominar Tá vendo que não deixa? Não pode Só pode claimar Conectado as suas terras Então, tipo Aquela facção Eles fizeram uma coisa Contra essa regra Eles claimaram A base deles Num lugar E claimaram aquela borda Com um claim separado Não sei como De alguma forma Eles conseguiram Burlar esse sistema E claimaram separado Aí o que aconteceu A staff Veio e desclaimou As terras deles aqui Porque tava errado Tava injusto Então eles desclaimaram Aí a gente Vim aqui rapidão Claimou tudo E conseguimos Território só pra gente A gente foi bem rápido Sério A fac toda Claimando aqui A gente conseguiu Pegar tudo pra gente Tipo, não tem um claim Aqui atrapalhando Então tá perfeitinho Deu muito bom Apareceu um negócio Aqui na frente Da minha tela Ah, fechei Tá Apareceu uma caixinha Aqui, mas beleza Continuando Por isso que a gente Deu aquela nossa base Antiga pra fac 2 Mas podia ter pego As endstone Vendido Ou até mesmo Vendido a base Pra eles Com tudo dentro Só que a gente Decidiu dar A base Pra facção 2 Pra ajudar eles Aquela base lá Tem muitas camadas Eu não vou dizer Exatamente Quanto tem de cada lado Pra vocês Os inimigos No caso Não ir lá Invadir E saber qual Que é a melhor Estratégia De invadir lá Mas eu posso Afirmar pra vocês Que tem mais De 10 camadas Isso é certeza Tem bastante camadas Tudo de endstone Lá Eu fiz as contas A proteção lá Vai mais de 3 milhões Só em bloco De proteção Fora a decoração Outras coisas Vai 3 milhões Pra mais Então a gente Deixou tudo isso De presente Pra nossa facção 2 E agora a gente Vai fazer nossa base Lá em cima Aqui ó Home Teto Vai ser uma base Só de bedrock Não vai ter Nada de obsidian Nada de endstone Bedrock Pura Porque é o bloco Que mais protege Aqui a gente Tá fazendo Mais camadas Ainda Inclusive Eu vou lá Na VIP Comprar mais bloco Porque a gente Tá precisando Ali vocês viram Que ela já Tá até a última De altura Então a gente Já fechou A camada Do teto Agora a gente Tá fazendo Mais camada Do lado Vai tá pedindo Pra mim Recrutar Mas não tem Vag Então nem adianta Olha só Tão demônio Que eu já gastei Acho que isso Que tá bom Vamos lá No teto Vocês estão percebendo Que a minha voz Mudou de novo Porque não foi O microfone Agora que mudou Foi o driver Que eu mudei Tipo Foi um negócio Bem cabuloso Deixa eu aceitar A faca aqui E dar umas Endstone Endstone não Mas bedrock Pra eles Ajudar a construir Toma aqui Divida aí E vamos construindo Aqui também Foi assim Vocês lembram Que no último vídeo Nos últimos vídeos Eu tava com Esse microfone Novo aqui Só que A voz tava até que melhor Não tinha chiado Nem barulho e tal Só que o problema É que ele ficava Cortando a minha voz Então tipo Eu tava falando Do nada O som caia Voltava Caia Voltava Ele tipo O anti-chiado Daquele driver Ele cortava a voz Pra tentar tirar o chiado E a voz saia junto Então era muito ruim Dizer pra vocês a verdade Mano Como eu sofri E gastei tempo Pra arrumar isso Sério Eu tentei trocar a entrada Tentei mexer no fone De toda forma Até eu descobrir Que o erro tava no driver Foi um tempo Aí depois que eu descobri Fui tentar baixar driver E não dava certo E baixava outro E não dava certo E a versão do Windows Não dava E o fone Não aceitava E cara Foi um saco Aí eu descobri Que o problema Tipo Tava no driver Mas a única forma De mudar o driver Era baixando A versão desse fone Porque esse fone aqui Ele não aceita Outros drivers Ele só aceita O próprio sistema dele Entendeu Exclusivo Então daí Os que eu tava baixando Não dava certo Eu tive que baixar O software dele Mais antigo Que não tinha Esse sistema anti-ruído Aí o driver Que vinha Ele funcionou E tô usando ele agora Deu certinho Agora a voz vai ficar assim Beleza Filezinho Show de bola Não vai ter chiado Não vai ficar cortando a voz Vai ficar perfeito Agora finalmente Eu tô feliz Com esse microfone aqui Espero que vocês também Tenham gostando E agora Vamos só terminar Essas paredes aqui Rapidinho Aí Terminei aqui Acabou minhas Bedrock Agora elas terminam Já terminamos Mais duas camadas Agora é só descer lá E começar essas outras Mas isso Vamos deixar pra eles Porque eu sei Que vocês estão curiosos Pra ver a base por dentro Então vamos lá Barra home Base Olha aqui Nossa base por dentro Mano que bonito Cara Tá mais bonito Que a antiga Sério Tá lindo Olha essa decoração Olha esses spawners Mano Olha que delícia Essas mob trap De enxergar por aqui É um negócio muito novo Que essa aqui Foi a minha ideia Sério Eu pôr os vidros aqui Pra poder enxergar os spawners Foi a minha ideia Aí aqui a decoração A maioria foi o Elon O membro aqui da FAQ Foi ele que fez a maioria Algumas coisas eu mudei Algumas coisas eu quero mudar ainda Tipo isso aqui Eu tô achando muito apertado Sério Me dá agonia Cara Eu tenho que passar por um espaço aqui Sério Vamos tirar isso aqui Porque eu não aguento Tá muito apertado isso aqui Olha só se não fica melhor Se você passar com dois blocos Já tá bom Mas passar por um bloco Aqui Também Olha só É muito apertado isso aqui Sério Tá bonitinho Mas Vamos tirar aqui Pra abrir um espaço A base Mas ela tá bem apertadinha em geral Aqui até que tem um espacinho Mas aqui embaixo das escadas Também tá apertado Acho que dá pra tirar Essa slab Dá pra tirar essa aqui Não vai interferir em nada Na decoração Aqui acho que dá pra tirar Dá pra dar uma sensação De mais espaço Entendeu Aqui dá pra gente tirar também Olha só Já vai abrindo um espacinho aqui Vai ficar um pouquinho melhor Será que aqui eu posso tirar também Opa Vamos tirar tudo aqui então Aqui a gente tira Põe slab Aqui não dá pra tirar Aqui também Deixar os dois lados igual Beleza Já deu um espacinho melhor Olha só Eu acho que dá pra tirar Essa lâmpada Não dá Tá bonitinho Mas Tá ocupando espaço Tá ocupando espaço Ela atrapalha Vim pra cá Olha só Se já não deu uma espaçada Legal aqui Agora já tem acesso Melhor as coisas Vamos deixar aqui Os itens Porque aqui Os itens de decoração Da base Quando quebrar Ou explodir Alguma coisa A gente pega daqui Pra arrumar Alguém aqui Tá viajando Por isso não pode vir Aqui em cima Também tem outro aviso O cara foi pescar Por isso não pode vir Os caras tão Tão viajando tudo aí Tão de férias Não mostra essa proteção Nem que tamo no canto Ih mano Já era Já era Já era Eu não vou mostrar Tipo todos os detalhes Aqui em cima Eu não vou explicar Por que que a gente Não fez colado No force field Tipo aqui Vocês sabem Que eu fiz até A última camada Porque não dá Pra pôr creeper Mas eu não vou explicar Todos os detalhes Quantas camadas tem Quantas Vai ter Quantas vai ter Do lado Quantas vai ter em cima Eu vou dizer pra vocês Que vai ser muito Muito mesmo Mas não vou explicar Os detalhes Porque senão Isso facilita As coisas Pros invasor Mas de qualquer forma A base no canto Dos mapas Os caras vão achar Rápido E vão tentar invadir Então a gente Tem que ter Uma proteção boa Antes as nossas bases Eram perdidas Pelo mapa Então a proteção Delas Era um segredo De ninguém achar Agora no canto Do mapa Os caras Vêm andando pela borda Já acham Nossa base Facinho Os caras geral Vão ter home Pública aqui O servidor todo Vai achar Nossa base Então a gente Tem que ter Muita proteção Pra proteger Dessa vez E não vai sair Com endstone Porque agora É definitivo Não vai precisar Tirar endstone Tipo pra mudar De lugar Igual antes Agora é bedrock Fixo A nossa base Sempre vai ser aqui E sempre a gente Vai aumentando Mais camada E mostrando a base Melhor aqui Olha só A mob trap Aqui tem a de zumbi Ali em cima Tá o zumbi Que a gente Viu né Por aqui antes Ali no meio Tem um buraquinho Pra eles cair E aqui eles Não spawnam Porque tá cheio De vidro Ali é o golem É a mesma coisa Eles nascem Lá no meio Espera Ali ó Nasceu um E cai lá embaixo Na lava Aí dá pra vir Matar o zumbi Aqui Tem uma frestinha Pro zumbizinho Não passar E pra gente Poder irritar eles De boa Tem sistema Tem sistema de água Aqui pra escorrer E os drops Vim pra gente Tipo Se o drop Cai lá no fundo Ele vem pra gente Aí o golem Tem o sistema De água E de lava Dá pra ativar Aqui Dá pra tirar Também Ativei a lava Daí o golem Toma mais dano A gente farma Mais rápido O ferro Mas dá menos XP em espada Porque a lava Também dá dano nele E também tem o sistema De água Pro ferro Vim tudo pra gente Não precisar ficar Entrando aqui Entendeu Aí farmando daqui É bom Porque o golem Não consegue irritar A gente A não ser que a gente Entre ali dentro Igual eu tinha feito antes Mas aqui de fora É bem seguro Ele não irrita a gente A gente irrita ele Então fica de boa Aí aqui tem lugarzinho Pra pôr os ferro Aqui tem lugarzinho Pra pôr as carne podre Deixa eu dropar Os itens deles Porque eu só queria mostrar Não vou farmar agora não Tem escadinha Pro segundo andar Tem bigorna Aqui atrás É a sala de baú Tá bem escondida Aqui assim Aí aqui tem Um mural de cabeça E ali dentro As mob trap Aqui a gente Põe algum aviso Igual esse cara fez Esse baúzinho Pra quem não sabe Só tem vidro Porque quando a gente Entra ali né Ou vai com toque suave Já vai tirando os vidros E põe de novo Ou caso quebre o vidro Na mão Pega o outro aqui Já repõe O cara tá pedindo Pra mim reparar Vamos reparar pra ele então Por enquanto não vai ter Aquele baúzinho Assim pra cada um De reparação Vai ser assim mesmo O cara chega Pede pra reparar Dá os dimos Eu reparo pra ele E dropa de novo E a gente vai fazendo assim A base então é assim Ela é pequenininha mesmo Pra ter bastante proteção E não muito espaço interno Eu prefiro assim Porque base grande É só pra bonito Não é eficiente Entendeu Porque a gente vai gastar Muito em proteção Depois Agora se eu não me engano A gente tá com Muito golem A gente tá com Dezenove golems Eu não lembrava Eu vim contar aqui Tem dezenove golems ali Quase vinte E eu vou comprar mais Deixa eu ver se no mercado Não tem algum baratinho Eu já compro agora É Eu tenho aqui De vaca e de zumbi Não tem de golem Então não adianta Nossa mano Eu tava vendo isso aqui Deu uma tristeza agora Lembrei de uns carinha Que fica me chamando De Nerdstone Star Por ver ali Dá certinho Que triste não né Eu respondo Todos os comentários Falo pros inscritos A não ser quando Eu tô ocupado Ou quando eu tô gravando Que daí eu não vejo E tem até um item Escrito Nerdstone Star Tá mas beleza Agora mostrando meus baús Pra vocês Tem uma novidade boa Olha o tanto de set Que eu já tenho Aqui a maioria é P5 Tem alguns aqui Que são P4 também Mas a maioria aqui É P5 Aqui tem espada Boa Machado Cara Tô bom de set agora Pra quem não sabe Aqui no servidor É difícil fazer set Encantando Tem chance de inuir Tem chance de o item Quebrar É um saco Por isso que a maioria Dos meus sets São de kit Que eu peguei Do meu kit de novo O kit mensal Já catei ele Mais uma vez E a maioria Foi matando os caras E pegando os kits deles Aí aqui tem mais cap E tem mais ferramenta Também do kit Tô com bastante item Tem muita massa dourada Aqui Acho que eu vou ter que levar Umas pro meu cofre Tá ocupando muito espaço No meu chest Isso aqui Aqui no meu cofre Eu não vou guardar Muita coisa valiosa Nossa Tô com baratinho Tipo madeira Tipo madeira Essas coisas São coisas que ocuparia Espaço aqui nos meus baús Mas eu não quero ocupar E falando nisso Eu tô com um monte de bloco de ferro Pra mim vender Vamos lá na VIP Vender eles Então Eu tô achando que vai dar Mais um milhão Ou quase isso Acho que uns 800 mil Pra falar a verdade Tem isso aqui No baú 4 E aqui no baú 5 Tem um baú cheio Nossa Aqui vai dar money Ó 2 endstone pra você Deixa eu pegar tudo aqui Vamos ver quanto que vai dar Licença 260 mil Mais 400 mil Mais 160 É Deu um pouquinho mais Que 800 mil Como eu pensei Agora eu já tô Com 8 milhões E 800 Deu pra comprar Mais um golem já Eu poderia vir Comprar golem Aqui na VIP Só que eu tô Querendo comprar do mercado Porque os caras Vendem mais barato Senão eu já tacava Aqui Comprava 10 golem Ao vivo com vocês Vou esperar Mais um tempo Pra eu ver Se os caras Não põem no mercado Os caras Me chamando aqui Mandar um salve Pra eles no chat O cara quer tirar print Tá Vamos tirar print Aqui com eles Beleza O cara já tirou print E mandou a vocês Dar like Então dar like No vídeo Já pra ajudar E aqui no meu cofre Tinha gente Que tava falando Que porque eu dei EF mapa E mostrou aqui Que tava virado Pro leste Na hora do vídeo Alguma coisa assim Cara Isso não tem nada a ver Que o meu cofre Tá no leste Lá do spawn Porque lá no spawn Tem leste Oeste Sul Essas coisas Não tem nada a ver Cara Tipo pra onde eu tô Olhando que ele mostra EF mapa Se eu virar pra cá Tá mostrando o leste Se eu virar pra cá Da EF mapa Tá mostrando o oeste Entendeu Não é onde o meu cofre Tá É pra onde eu tô Olhando esse sinal Tem gente também Que falou Que vai achar O meu cofre Pela linha do sol Mano Para com isso Cara Isso aqui não Mostra nada Onde tá meu cofre O único jeito De achar É só mostrar As minhas coordenadas A portão do F3 Mas eu também Não sou burro De mostrar isso E mesmo que alguém Ache meu cofre A única coisa Que eu vou perder Aqui Uns 50 mil Em pote E algumas maçãzinhas Aqui E também Se somar Preço de todas Dá uns 50 mil Tipo Não vou deixar P4 Spawner aqui Claro que não Eu tenho um monte De baú Olha só Tenho 5 baú aqui Inclusive eu arrumei Aqui é o baú da farm Aqui é o baú dos potes Agora Aqui é o dos set Aqui é o dos livre E aqui é o dos minérios E os blocos de proteção No caso Aqui desse lado Tem muito espaço No meu baú Não tem porque Eu guardar coisa valiosa Nesses cofrezinho Aqui é só pra guardar E tem que ocupar espaço Mesmo E agora Vamos lá na base Pra gente finalizar o vídeo Vou pedir pra ele Dar uma farmadinha Pra mim Dar uma farmadinha No caso Só pra mostrar pra vocês Quanto tá derrubando De ferro aqui Olha só Tô com 36 Vou matar um golem Já deu meio pack Mais um tanto Tá dando tipo Uns 40 ferro Por vez Em média É variável Às vezes vem mais Às vezes vem menos Mas tá dando em média Uns 40 ferro Por golem Que a gente mata Então tá muito bom Essa farm de ferro Eu fiz um teste aqui Olha só Eu deixei aqui Pros caras ver Com lava Aqui em cima Ativada A gente mata Os golems Mais rápido E com o teste De um minuto Deu 77 ferros A mais Com a lava Ativado Claro que pode Pode ser sorte Pode ser sorte Porque Às vezes o golem Pode dropar mais Mas Em geral Eu acho que A lava Dropa mais Porque a gente Mata o golem Mais rápido E assim Já nasce outro E a gente Pega esse bônus Mais rápido Só que em compensação Dá menos XP Em espada Porque o golem Perde um pouco De vida Pra lava E não Pra espada Entendeu Aí eu fiz o teste Com pote de força E pulando aqui Pra dar crítico Tá dando mais ou menos Uma hotbar Por minuto De ferro Aqui embaixo Tipo Hotbar É uma linha Aqui Pra quem não sabe Então tipo Em 4 minutos A gente enche o inventário E cada hotbar Tá dando 12k E meio Lá na VIP Então Tá compensando Bastante Farmar aqui Tá compensando Mais do que Reparar set Inclusive Por isso que Eu não tô Reparando muito set Pra ganhar money Tá compensando Mais eu farmar Aqui Porque no tempo Que eu reparo Um set Eu ganho mais Farmando aqui E ainda ganho Espada em cima Entendeu Pra faca Eu reparo Porque Pra faca Tem que reparar Né Mas Tô dizendo Reparar pra quem Não é da faca Nem aliado E cobrar money Tá compensando Mais eu farmar Agora Porque a gente Opa É golem Será Golem Ah não Pensei que Por esse preço Já seria um golem Mas não é Tá Mas vamos deixar Os caras Farmar aqui Só mais esse golem Chega Aí beleza Só pra vocês Derem mesmo Falar pra eles Que podem voltar Vamos lá na VIP Agora E eu vou finalizando Esse vídeo Por aqui mesmo Pra não ficar Muito longo E cansativo Era mais pra mostrar Pra vocês A novidade Que a gente conseguiu A nossa tão esperada Base no canto do mapa Só tem 4 canto do mapa Nesse servidor inteiro Eu sei que um canto do mapa Tá com o login A facção dele O outro tá com a facção Do ultralight Que também é um youtuber O outro tá com a gente E tem mais um Que eu não sei com quem tá Se alguém souber Comenta aí Mas só tem um Mas só tem esses 4 canto do mapa E a gente tá com Mano Sério Isso é show de bola Porque assim A gente economiza Clean Economiza em proteção Porque dois lados Já tá protegido A gente só precisa Fazer proteção de dois lados Então obrigado aí Pela forzinha Carinha Valeu Dois lados Tipo não tem como O cara fazer canhão Entendeu Então a gente só vai precisar Proteger de dois lados E claimar de dois lados Assim a gente consegue Economizar em bloco E consegue ter um claim Bem maior E esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu Falou nóis Tchau